Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem, eu ando meio sumidinha, mas tem muitas coisas acontecendo aqui em casa, decisões que nós estamos tomando, então tem que priorizar, né? Mas estamos bem, e não vou garantir que vai ter vídeos todos os dias, vai depender de como é que as coisas vão acontecendo aqui em casa. Mas, como vocês podem ver, hoje tenho bastante coisa pra fazer. É segunda-feira, final de semana foi bem tranquilo, bem de boa. Ontem foi um dia bem produtivo, digamos assim, nós tomamos várias decisões, fizemos várias coisas que precisavam ser feitas. Por isso eu não tenho gravado tantos vídeos pra vocês que nem eram, né, antes, diários. porque eu não tô conseguindo, até também ando meio que desmotivada, porque é rotina diária, coisa de todos os dias que não muda, né? Então, decidi que vou dar uma maneirada em compartilhar isso pra vocês, porque todo dia é a mesma coisa. E como eu não tô fazendo DIY, como eu não tô fazendo renovação na nossa casa, então eu fico meio desmotivada. E eu sou assim, eu preciso ter sempre algum projeto, alguma coisa pra me manter animada, pra me dar ânimo. Mas como eu não tô fazendo isso aqui em casa, então é normal a desmotivação, né? Porque não acontece nada de diferente, é sempre a mesma rotina. Limpar casa, lavar roupa, cozinhar, cuidar de filho. Essas coisas que vocês estão acostumados também a fazer diariamente. Mas, vamos pra... vamos começar, né? Eu vou organizar tudo aqui. Tem bastante coisa pra fazer hoje. Tem toda a casa pra limpar, organizar, roupa pra guardar, louça ali pra guardar, louça pra lavar. Mas, vamos começar, né? E eu tenho que fazer tudo antes das 11 horas, porque quando eu gosto de buscar o Pietro, daí nós já chegamos, tomamos nosso banho, almoçamos, e depois eu dou uma pequena pausa até eu voltar a fazer alguma coisa no meio da tarde. Um lego? Um lego? Um lego? Tem um aqui. Tem um lego. Os últimos dias tem chovido bastante por aqui. Essa noite choveu bastante de novo. Então, hoje o tempo tá bem úmido. E é dia de eu trocar as roupas de cama. Eu vou trocar, é claro. Só não vou lavar, eu acho. Só se o tempo mude na parte da tarde. Mas, se não, só vou tirar das camas, porque é dia de eu trocar. Mas, de resto, não vou colocar pra lavar. Ah, em sábado eu fiz macarrão caseiro, ó. Que é a parte que ficou, que eu sequei pra guardar. Não gravei, porque os meninos estavam bem à vontade, o Léo também, tava calor. E, como a gente chegou na praia, eu fiz tudo muito rápido pra ainda fazer a massa fresca pro nosso almoço. Mas eu prometo que eu gravo. Essa semana eu vou fazer de novo. Aí eu gravo pra compartilhar com vocês. Porque as massas que eu gosto subiram muito de preço. Então, eu decidi fazer em casa, pra economizar, né? Economia é a palavra-chave aqui em casa ultimamente. Economizar cada vez mais, porque senão os nossos planos pro futuro vão ladeira abaixo, né? Eita! Eita! Tchenzinho! Tchenzinho! Em casa com essa oscilação de temperatura, o Andrezinho tá meio resfriado, com uma tosse esquisita, né, filho? Eu também. E o Pietro que tá espirrando. Mas também aqui ultimamente tá assim. A tarde fica calor. Aí chove. A noite fica fresquinho. De manhã amanhece fresco. Aí volta de novo. Tarde fica aquele calor. Aí não tem corpo que aguente. Mãe! Olha! Acho que eu vou trocar esses aqui. Por mais... Por os limpos. Essa pequena rotina diária não tem como adiar. E precisa ser feita todos os dias. Como é repetitivo e diário. Eu curto fazer. Eu tô cuidando das nossas coisas. Só que como eu faço tudo no automático. Acaba que eu não gravo todos os dias aí pra vocês. Porque vai ser. Vocês estão me vendo limpar as coisas hoje. Amanhã eu vou me ver fazer a mesma coisa. E assim... Segue. E os meus capinhos aqui estão firmes e fortes. Não caíram as sementinhas ainda. Eu sei que tem algumas também que já me pediram lá no Instagram. Grava-se. Por que você não faz vídeo das coisas que você compra pra casa? Mas na verdade eu não compro nada. Até porque... Como nós vamos ter uma casa nova... Eu não... Não tem por que ficar comprando coisas pra essa casa. Tem que esperar a hora certa pra comprar pra próxima casa. E outra... Eu não sou do tipo que compra muitas coisas. Eu sou do tipo que compra o que precisa. Também não sou de ficar comprando decoração com tanta frequência. Porque vocês sabem que as decorações pra mim sempre tem um valor afetivo. E como eu não sou uma pessoa consumista... Então... Eu não compro tanta coisa assim. Por isso que eu não compartilho vídeo de comprinhas com vocês. Porque eu não faço comprinhas. Já melhora. Nós vivemos num mundo tão consumista que as pessoas sentem a necessidade de comprar coisas. E acham que o valores... Acham que a felicidade está em comprar coisas, né? Só que esses prazeres são passageiros. Essa falsa felicidade em adquirir objetos... É passageiro. É algo que eu tenho vontade agora... Que quando eu vou adquirir... Já acabou... E eu quero mais. Então tem muita gente que vive nisso. Nessa base de consumismo. E achar que a felicidade é adquirir coisas. Coisas de entulhar dentro dos armários. E pra mim não é isso. Eu gosto de ter as coisas necessárias. As coisas que eu realmente preciso. Do que ficar acumulando coisas desnecessárias. Sendo que eu posso investir esse dinheiro em outras coisas. Como conhecimento, cultura. Mas cada um, né? Faz e vive da forma que acha que ele faz bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto. Já limpei todas as coisas aqui da cozinha. Em cima, as baixas, né? Em cima, hoje não. Não dá tempo de eu fazer tudo. E até porque eu também nem faço tudo no mesmo dia, né? Mas vamos lá pra cima. Tirar as roupas de cama. E aspirar. Tudo lá em cima. E aí? Tchau. 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 E eu uso lençol sem elástico nas camas aqui em casa e o lençol não sai durante a noite Por causa dos protetores de colchão, então os lençol ficam firmes porque os protetores acabam que segura o lençol E é claro, daí eu prendo ele também, as bordas embaixo do colchão, aí não sai Caminha pronta Roupinha trocada, só troquei o lençol mesmo porque os adereços agora não precisa E eu troco isso daí na semana que vem Também só vou trocar os lençóis, as mantas eu troquei semana passada Hoje também não precisa Esses aqui são os únicos lençóis mais escuros que eu tenho Comprei porque o Pietro queria azul quando eu comprei essas camas Mas senão eu não teria comprado, eu não gosto De roupas de cama escuras E ó, pode ver, já tá desbotado, com cara de feio Por isso que eu evito roupas de cama e banho No geral, né, mesa também, gosto de tudo branquinho Porque vai ficando velhinho Mas continua com cara de novo Branquinho E ó, pode ver, já tá desbotado Depois do almoço já lavei louça, já dei a unha pausa E agora eu vou tirar essas roupas do varal Porque eu lavei o tapete da sala e tenho que colocar pra secar Até o meio dia tinha sol Mas agora já está chovendo Mas fazer o que? Fiz parte Essas roupas eu lavei ontem, então secaram Ontem ainda Vou tirar esse tapete daqui Ó, e ele cabe bem certinho dentro da máquina A máquina centrifuga super bem E lava bem Agora é só estender Pronto Agora é só guardar essas roupas Nesses últimos dias Está chovendo todo dia aqui Toda tarde chove O bom é que não está tão calor Tem que ter suas vantagens Não tem tanta chuva Eu estava comentando com o Léo, né Que logo, logo Acabou o verão E por incrível que pareça Esse ano O verão aqui pra nós Não foi tão quente Acho que liguei o ar-condicionado da sala Umas duas ou três vezes só Esse verão Isso é um bom sinal Porque teve um ano Que nós não tínhamos o ar-condicionado lá embaixo Que foi muito quente Muito De ter tardes assim De eu ter que vir aqui pro quarto Pra ficar com O Pietro Eu estava grávida do André Aí eu vinha pra cá a tarde E ficava aqui com ele Porque era muito calor E aí depois que nós colocamos o ar-condicionado Parece que O calor deu uma amenizada Tanto que eu nem Nem liguei tanto esse ano, né Acho que umas duas ou três vezes só Aí preciso dar uma selecionada Nas roupinhas do André de novo E tirar E já tirar o que já não cabe mais nele E doar Já vou guardar umas escuras Que eu recolhi ontem E só deixei aqui em cima Acabei que não guardei Mas agora é É rapidinho As roupas escuras que Nós usamos pra pedalar Sábado As que já estavam sujas E eu sempre espero dar uma Uma maquinada pra poder lavar a roupa, né Pra não ficar gastando água e sabão E energia E a dor Eu sempre deixo acumular Se não deixa acumular a roupa Gasta demais, né E aqui em casa A gente não suja tanto a roupa Hoje tá um climinho gostoso Pra Fazer uma pipoca E ficar de boa Lá no sofá Com os meus filhotes Mas Por hora não posso Eu tenho que editar esse vídeo Pra vocês Eu já estudei um pouco hoje Mas tenho que estudar mais Preciso ir na costureira Buscar as calças do Léo Que já estão prontas faz uma semana E eu ainda não passei lá A pegar A costureira é caminho Da escola do Pietro Mas De manhã Quando eu vou sete horas Ela Não abriu ainda E aí Quando eu vou onze horas Buscar o Pietro Eu vou de bicicleta E daí tem o André, né Não tem como eu trazer Na bicicleta A sacola Até porque é bastante coisa Aí é sempre aí de carro Mas eu prefiro ir de bicicleta Pois então Eu sou meio que do contra, né 99,9% das mulheres Preferiam ir buscar os filhos de carro Eu tenho carro Que fica na garagem E eu vou de bicicleta Por quê? Porque eu acho mais cômodo Ir de bicicleta Assim eu pego um pouquinho de sol Já faço um pouco de exercício Recebo aquela brisa gostosa No rosto E é tão pertinho A escola do Pietro É que Bicicleta Três minutos A gente leva Cinco No máximo Dependendo se tiver que parar Para atravessar a rua Então é super perto Não compensa Tirar o carro da garagem E ir lá Eu iria perder mais tempo Tirando o carro da garagem E colocando Do que na rua Então E sem falar Que economiza, né Tanto em combustível Que está um absurdo de caro Tanto em manutenção Desgaste Do carro no geral, né Agora eu vou trabalhar um pouquinho Depois eu vou Desfazer Alguma coisa Para os meus bebês Quero que o André Durme um soninho Porque quando ele dorme Um soninho à tarde Ele dorme bem à noite Quando ele não dorme de dia Ele dorme mal à noite E se mexe mais Eu tenho que responder um pouco Nos comentários de vocês também Mas não estou tendo tempo E o pouquinho de tempo que eu tenho Eu sempre Vou fazer outras coisas, né Um pouquinho com meus filhos Ficar um pouco no marido Quando eu estou em casa E Estudar Fazer um pouquinho Um pouquinho das coisas Que eu gosto também, né Que faz parte Ai, é tão gostoso Quando chove Eu gosto Dos dias chovosos Eu gosto Gosto bastante Um dia mais calmo Mais tranquilo Que nem depois que a casa está limpa Que nem hoje aqui em casa Tudo limpinho Tudo em ordem Ai, vocês sempre me pedem Se eu não canso De fazer os afazeres da TV Casa Que nem eu faço tanta coisa Num dia Claro que canso Tanto que eu dou as minhas pausas, né Eu limpei toda a casa Até as 11 Fui lá Peguei o Pietro Chegamos para casa Tomamos o nosso banho Que é praxe, né A gente chega em casa A primeira coisa que nós fazemos Depois que chegamos É banho Porque chegamos suados O Pietro chega da escola E ele gosta de tomar um banho Sempre foi assim Sempre Independente dele ter suado ou não Ele toma o banho dele E o André é a mesma coisa O irmão tomando banho Ele quer tomar banho também Aí a gente toma o nosso banho Aí eu finalizo o nosso almoço Que normalmente eu já deixo engatilhado Antes de ir Finalizo o nosso almoço Nós almoçamos Daí eu tiro uma horinha Pra mim Nessa horinha Eu fico vendo a TV Ou eu tento cochilar Mas quase nunca consigo Porque eles não deixam Eles não, né Mais o André Que fica Mais inquieto O Pietro fica quietinho E Aí eu dou essa pausa De uma horinha Porque eu tomo meu banho Almoço Relaxo Quero ficar um pouquinho quietinho E aí eu levanto Vou lavar a louça Vou fazer bolo Pra terminar as coisas Que eu tenho pra fazer Agora são Dez para as três Por hoje Eu já terminei Não vou fazer mais nada Hoje De coisas de casa, né Eu queria colocar As roupas claras De molho Mas eu tô sem água sanitária Eu fui no mercado E acabei esquecendo de comprar Então nem vou colocar Agora eu edito esse vídeo Desço Daqui a pouquinho Vou lá fazer Alguma coisa Para os meninos comerem Alguma coisa Para mim comer Ou então Dependendo da hora Eu nem como nada Espero que o Lau chegar Aí o Lau chega A gente toma Nosso café Bem tranquilo Nós conversamos Aí depois Mais um banho E aí a rotina da noite, né Que não é muito Aqui em casa Aqui em casa Não tem esse Vucu-vucu noturno Ali depois Que nem agora Que eu finalizei Minhas coisas Eu já começo A desacelerar Eu já Estou indo devagar Aí o Lau chega Comemos Aí já Começa tudo Fica tranquilo Depois a gente Toma o nosso banho E pronto Depois do banho É Ficar de boa Ou nós Tiramos um tempinho Para ver um filme Ou ficar vendo TV Porque bem nessa Quando a gente Sobe para tomar banho Para ir dar banho Nos meninos Os meninos já vão Para a cama No máximo Estourando Mais tarde Nove horas Eles já estão Na cama Então Coloca eles na cama E tira esse tempo Livre aí Para nós dois Porque todo Relacionamento Precisa disso E não é uma vez Por semana Isso é diário Todo dia Tem que tirar um tempinho Para ficar junto Para conversar Para fazer uma coisa Que gosta junto Não só Achar que está junto Quando vai dormir Não Não é assim Aqui em casa Porque se funcionou Comigo É porque vai funcionar Com os nossos filhos Não existe Ah porque é Época de feira E nada disso Respeito Regra Deveres Não importa Os nossos filhos E a gente percebe É que é assim Bons Educados Sensatos Pé no chão E respeitem Eles precisam Aprender Dessejar Minha mãe sempre dizia Que é de cedo Que se endereita a vara Que depois que ela Envergar Não tem mais o que fazer E realmente Ela sempre tem razão Os nossos pais Quando são pais bons Que querem ver nós bem Que querem o nosso bem Sempre vão estar certo Mesmo quando a gente Ache que eles estão errados Uma hora a gente vai aprender E vai entender Que os pais Sempre estão certos Quando eles nos ensinam Coisas certas Eu sou muito grata A educação que eu tive Eu vivi uma infância Muito humilde Mas fui uma criança Muito feliz E como vocês já sabem Aqui em casa Eles não ganham Tudo o que eles pedem Porque não é certo E também mesmo que A gente não tem condições Mesmo que tivesse Eu não daria De jeito nenhum Porque é uma forma De educar errado Quando você dá Tudo o que uma criança Pede ou faz Tudo o que eles querem Não é certo Porque mais tarde Quando eles forem maiores Ou forem adultos A vida cobra E eles não aceitam E aí eles adoecem Aí vem a tal Da depressão Da ansiedade Então Os nossos filhos Já seguem Com regras E com Deveres Desde já E sempre que eles Pedem alguma coisa Para nós Nós sentamos E conversamos Você vem com o Pietro O Pietro Ainda não Mas com o Pietro A gente pede Por que você quer Qual vai ser a função Aí a gente Entra em acordo O Pietro já não tem Mais brinquedos Assim Ele não pede brinquedos As coisas que ele pediu Que a gente deu Que foi Bicicleta Bicicleta É perfeito Porque Não é algo Que é só para ele brincar Faz parte Faz parte De nós E andar de bicicleta É maravilhoso Ele está se exercitando Fisicamente Ele está aprendendo Muitas coisas Então A gente Sempre dá Brinquedos Que sejam Que tagam Coisas boas Para eles Como Bicicleta Patinete Skate Essas coisas A gente sempre deu Sempre que eles pediram E O Pietro Ama tecnologia Ele tem O tablet dele Já há uns Dois anos Nós demos O tablet para ele E ele cuida Muito bem E tudo Que ele joga Os jogos que ele joga Os vídeos que ele vê São monitorados Eu sei o que ele vê O que ele faz O que ele joga E eu sempre Estou monitorando Porque tudo vem No meu e-mail No celular E aí eu consigo Controlar E muita coisa É bloqueada É só você colocar Aquele bloqueio Da família Que eles não veem Tudo que eles acham Que deve E também A gente tem muito Diálogo Com o Pietro Eu converso muito Com o nosso filho Mas eu Porque o Léo Está um tempo Mais fora Então eu tenho Um diálogo Muito amplo Com ele E o André Escuta E aí logo logo Chega a vez De ter esse diálogo Com o André Aqui a gente Nunca tomou banho De porta fechada Nós tomamos banho Junto com os nossos filhos Meus filhos conhecem O meu corpo Entendem o meu corpo Entendem o corpinho deles E é muito É muito saudável isso O Pietro agora Está começando Naquela fase Em que ele Tem vergonha Não de mim Do pai dele Claro que não Mas Ele já não quer mais Aparecer nos vídeos Sem camisa Quando chega alguém Aqui em casa Ele corre E vai colocar Uma camiseta É 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 Um tempo atrás Eu li Deve ter sido na internet Tudo vem dali Alguém dizendo Que nós jamais devemos Tomar banho Junto com os nossos filhos Porque isso não é bom Para eles Errado Muito errado Criança tem curiosidade É Seja menina Seja menino Depende de como você Traz o seu filho Desde quando ele nasce Aqui em casa Nós usamos banheira Com os nossos filhos Só até Uns sete dias Por aí Até cair o umbiguinho Deles Depois eles sempre Tomaram banho Conosco no chuveiro Ai Era maravilhoso Gente Eu acho que É uma fase Assim que eu mais Tenho saudade De tomar banho Com eles no colo Nós colocávamos eles No colo Assim né Ou eu Ou o Léo E lavava no chuveiro É tão gostoso Gente É Prazeroso Isso acalma O bebê Isso traz Segurança Pra ele Porque quando você Coloca um bebê Na banheira Normalmente você Coloca ele De barriguinho Pra cima Nu né Aí coloca água A criança se assusta Então Os poucos banhos Que eles tomaram Nas banheiras Eu sempre Enrolava eles Numa fraldinha Pra colocar Dentro da banheira Que assim Eles não se assustam Então os nossos filhos Nunca choraram Na hora do banho Porque eles Porque eles sempre Sempre se sentiram Seguros Em relação A isso Então Nós educamos Os nossos filhos Desse jeito Eles sempre Junto Conosco Seja na hora Do banho Seja na hora De dormir E isso Pra mim No meu ponto De vista Na forma Em que nós Levamos Conduzimos Os nossos filhos Aqui em casa É extremamente Saudável Eles sabem Por que que a mamãe Me astrua Eles entendem Tudo E eu explico Tudo Por quê? Porque não Chegue naquela fase Em que eles Têm vergonha De perguntar E você Têm vergonha De falar Eu acho Que todos São processos E mostrar Para as crianças Desde cedo Como é que funciona O corpo da mamãe O corpo do papai É super importante Uma coisa É você falar Com eles Mostrar Eles vê No dia a dia Quando a gente Toma banho Quando a gente Troca de roupa Eles vê O corpo da mãe O corpo do pai Por que que os corpos São diferentes? Aí você Pra nós É fácil Pra mim Principalmente É fácil Ter esse diálogo Com os nossos filhos Mas quando chegar A hora De falar Sobre sexualidade Nós vamos Sentar E vamos Conversar Por enquanto Eles são crianças E ainda não Entendem Desse quesito Quando chegar A adolescência Quando começar As curiosidades Do Pietro Eu vou sentar E vou conversar Com o nosso filho É fácil É fácil É simples E isso E isso faz Sofrem Sofrem abuso Eu nunca tive Isso Na infância Jamais E isso Isso é normal Isso é extremamente Normal Que nem agora O André Ainda não tem Vergonha De ficar Sem roupinha Na frente De outras pessoas O Pietro Não fica De jeito nenhum A roupa de banho Dele A sunguinha Ele usa Numa boa Na praia Agora se você Dizer pra ele Filho Vai de cueca Na praia Nem dançar Em hipótese Alguma Ele vai Isso já é dele É da anatomia dele É É do nosso jeito Passar o tempo Nós vamos Querendo preservar O nosso corpo Guardar O nosso corpo E é isso Que eu ensino Pra eles É isso Que eu passo Pra eles E eu acho Que você É Tem que ser Espontâneo Tem que ser Saudável E Cada coisa Ao seu tempo Explicar Cada fase E viver o momento Que é o que nós Fazemos com os nossos Filhos Daqui a pouco A gente já não vai Mais poder tomar banho Junto com eles Não vamos mais dormir Junto com eles Tudo passa tão rápido Então é bom Aproveitar isso E curtir E estar presente E estar por dentro De todas as fases Dos nossos filhos E eu quero ser E eu sou Procuro ser Uma mãe Super presente E procurar Responder Todas as perguntas Todas as dúvidas Que o Pietro Venha ter Ou que ele tem E por hora Eu tô bem Satisfeita Com Com o que eu passo Pra ele E aí O tempo vai passando As curiosidades Vão mudando E a gente vai Ajudando Orientando E apoiando Estando Ali ao lado Dos nossos filhos Eu acho Que o apoio De pai e mãe É o melhor Que um ser humano Pode receber E como eu sempre digo Se você quer Que o seu filho Seja exemplar Seja um bom exemplo Eles só copiam O que nós fazemos Nós somos as primeiras Pessoas com quem Eles têm contato E a maior parte Da vida deles É com nós Que eles convivem Então cabe a nós Mostrar o que é certo E o que é errado E nem sempre O que nós disser É o que eles vão fazer Mas sim O que nós fizer É isso Vou ditar esse vídeo Pra vocês E em breve Estaremos de volta Muito obrigada Pelo carinho De sempre E até breve